O menino nos nasceu, um filho se nos deu Veio trazer salvação, é a luz de escuridão Abre o seu coração, sinta a paz entrar É Jesus, o Messias, veio habitar Esperança que invade, o Natal chegou Com sua luz sobre nós, a nossa luz É Natal, o menino Jesus A estrela que brilha dos céus nos conduz Vamos cantar, juntos louvar Aleluia, aleluia É Natal do Filho de Deus E a nova a todos ofereceu O mundo inteiro verá luz brilhar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Abre o seu coração, sinta a paz entrar É Jesus, o Messias, veio habitar Esperança que invade, o Natal chegou Com sua luz sobre nós, vamos adorar É Natal, o menino Jesus É Natal, o menino Jesus A estrela que brilha dos céus nos conduz Vamos cantar, juntos louvar Aleluia, aleluia É Natal do Filho de Deus E a nova a todos ofereceu O mundo inteiro verá luz brilhar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Amigos e amigas de cabeceiras, Natal se aproxima e viemos trazer uma mensagem de amor, de esperança, de felicidade E que todos tenham um Natal feliz ao lado de seus familiares e amigos Que todas as famílias de cabeceiras neste Natal tenham amor e paz Pede Natal